Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Estamos falando direto de Brasília e a Comissão do Orçamento de Infraestrutura e Mobilidade aprova uma iniciativa importante para a região do entorno. A questão da mobilidade, essa passagem é muito cara. Esse VLT saindo da roda ferroviária e indo até Lusiana. Boa notícia. Sem dúvida nenhuma, todo o debate que seja para garantir a mobilidade urbana, garantir a população uma segurança maior, uma maior comodidade, um preço justo, tudo isso é muito importante. E é claro que esse debate se faz em diversas frentes, em vários modais. Na área rodoviária, a nossa preocupação de poder melhorar as rodovias, a preocupação de poder garantir o transporte público e que seja de qualidade e que tenha um preço acessível, mas também buscando, como você disse, essas outras alternativas. E uma delas, o VLT, é uma alternativa que está sendo discutida. A secretaria da área ferroviária do Ministério do Transporte já avançou nesse debate. Audiências públicas estão sendo realizadas e nós aqui na Câmara dos Deputados, eu particularmente, estou muito atento, eu que faço parte da frente parlamentar mista de logística e infraestrutura e sou o coordenador da área de mobilidade urbana, estamos muito atentos. Diretor da Frem Loja. Exatamente, muito atento para todas as oportunidades de recursos, de investimentos que possam ajudar a região metropolitana do Distrito Federal a superar esse desafio, que é um desafio de anos e que nós queremos que agora no governo do presidente Lula nós tenhamos uma resposta adequada e uma solução definitiva. Em relação à economia, perspectiva de crescimento, o Brasil está no rumo certo, deputado Rubens Antônio. Não há dúvida nenhuma, a gente percebe que toda a ação do governo federal, coordenada pelo presidente Lula e aí também com o trabalho do ministro da Economia, Fernando Haddad, tem colocado o Brasil numa situação privilegiada no rumo certo da questão da economia. É claro que ainda temos um gargalo ainda a superar que é a baixa dos juros. É injustificável que... Essa semana é decisiva, né? É injustificável que um país onde nós tenhamos uma inflação aí na faixa de 4% tenhamos taxa de juros acima de 10%. Então, tem que haver uma mudança nessa política do Banco Central. Mas, de qualquer maneira, a política do governo federal tem sido correta. O controle da inflação, o aumento do PIB... A tomada dos empregos. E tudo isso é muito importante. Aumento dos empregos cada vez maior, investimentos internacionais chegando para o nosso país, relacionamento com o comércio internacional cada vez maior. Tudo isso coloca o Brasil numa situação privilegiada. O Brasil que estava aí quando o presidente Lula assumiu o governo, nós estávamos na 12ª colocação da economia internacional. Já estamos na oitava e o objetivo é chegar entre as seis maiores do mundo. Então, esse é um trabalho de fôlego que o governo está fazendo. E a reforma tributária tem tudo a ver com isso. Todo esse esforço. Fizemos a primeira parte, o ano passado, aprovando o texto geral. E, este ano, o desafio é a regulamentação da reforma tributária para, de maneira definitiva, criarmos as condições para o crescimento econômico do nosso país, gerando emprego, gerando renda e melhorando a qualidade de vida da nossa população. O senhor é municipalista? A desoneração já está resolvida? Já está resolvida. Já há um acordo. Nós sempre defendemos os municípios nos seus interesses e vamos criar as condições para que o governo federal tenha recursos até para investir nas políticas públicas nos municípios e ajudar os nossos prefeitos e os estados também. Ouvimos direto de Brasília a opinião do deputado federal Rubens Ottoni, do PT do Estado de Goiás, do Congresso Nacional, Carlos Nascimento.